Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana! Estamos aqui novamente para mais um Movimentos da Semana no domingo. Nessa semana, novamente, sem qualquer movimento, a gente, como prometido, volta aos moldes anteriores. Então, dado que o portfólio do terceiro trimestre, os ativos do portfólio estão todos com o terceiro trimestre de 2022 analisados no canal, a gente pode voltar a tomar um pouco mais de tempo aqui justamente fazendo comentários de todos os ativos que têm descontados no portfólio, que são vários nesse momento. Antes de mais nada, é importante ressaltar que a gente tem um pedaço considerável da precificação atual gerada por tensão política, que eu não vejo propriamente como justificável, mas comentado no BEM que está no canal. Justamente, já tiveram dois BEMs aí, um sobre o Haddad e o outro sobre aquele dia do início da derrocada ali de banho de sangue no mercado. De qualquer forma, discutível se é justificável ou não, mas acaba reduzindo o preço dos ativos em geral, meio que na vibe maré, assim, descendo, de modo que abre oportunidade em vários outros ativos que há pouco tempo atrás não estariam com desconto mais do que isso. Não é necessariamente, em vários dos casos aqui, não se trata de algo específico com o ativo em si, é muito mais uma questão de movimento de mercado. Casos, por exemplo, como o Soja 3, nenhuma relação com o ativo em si, na minha visão. MRV, aí sim, um resultado um pouco mais pressionado, que causa um pedaço daquela redução da precificação, ainda assim, com desconto extremo. O que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no fechamento do dia 25 de 11, sexta-feira, lembrando, as análises aqui embaixo na descrição seriam... Calma lá, calma lá, calma lá. Esqueci de dizer, mas assim, aquela ediçãozinha bonitinha, dos nomezinhos aparecendo e tal, isso a gente não terá, possivelmente não teremos mais, porque é um dreno de tempo ridiculamente contraproducente que me gasta um absurdo de energia e não faz qualquer diferença, dado que aqui embaixo vocês têm a lista de todos os ativos. Então eu foco mais, como vocês viram pelo tamanho do vídeo, em falar um pouco mais sobre as operações, mas eu troco isso por não ter que colocar aqueles nomezinhos aparecendo com o timing certinho. Então agora vocês podem voltar para o vídeo. E aí não por ordem de quem está mais contado, não só por ordem aqui do que vai. A Iguatemi veio com contínua recuperação, está na operação, a gente vê eles cada vez melhores ali na parte do operacional, inclusive inadimplência negativa há alguns trimestres já. Então a operação retornando, junto do retorno, a normalidade na economia no pós-Covid. Soja 3, operação extremamente descontada no que tange a possibilidade de onde ela deveria estar com precificação versus a evolução que foi feita, certo? A gente está ali com a precificação próxima, chegando próxima dos preços de IPO, o que eu não vejo sentido dado o aumento do tamanho da operação nesse período. Então não vejo qualquer sentido aqui, ativo extremamente descontado. A ambipar com uma queda recorrente aí no preço também. A operação vem ampliando violentamente o tamanho, expansão contínua, com manutenção da alavancagem controlada, o que não justifica propriamente nenhum tipo de oscilação de preço dessa amplitude. O Banco do Brasil volta aos níveis ali de entrada mais forte justamente pela questão comentada, inclusive na análise de eu não ver o risco ali de ingerência política ser algo que possa afetar negativamente de forma agressiva a operação, dado a existência de BNDES, caixa, para fazer isso caso o governo tenha interesse. De modo que a gente abre um espaço considerável para alocação ali com bastante segurança e recebendo juros sobre capital próprio, dividendo no período enquanto se espera uma volta à normalidade. BR Partners. Operação analisada, período mais pressionado, dado, pressionado assim, o resultado vem positivo, mas um período um pouco menos expansivo, dado o momento de tensão, menor interesse em fazer grandes operações, como fusão e aquisição, por exemplo, abertura de capital. E por aí vai o que acaba afetando, especialmente a parte de IB deles, de investment banking, que é uma parte bem relevante para o resultado como um todo. A Cogna vem fazendo todo um trabalho de remodelagem da operação no pós-Covid, de moda justamente está com um preço que se compara violentamente a níveis durante o período do Covid e a operação está completamente diferente, especialmente no que tange a geração de caixa pós-investimento. Então a operação vem numa continuidade muito positiva, sim, dando prejuízo, sim, com questões para resolver, mas agora, por exemplo, já com crescimento de faturamento ali na Crota, a primeira vez em vários trimestres, tudo comentado na análise. Guararapes vem com melhoria contínua, a operação da Midway, da financeira, ainda muito espremida, mas com taxas de inadimplência muito controladas, e agora com níveis mais altos ali de crescimento de carteira e a operação de mercadorias em vários aspectos já acima do pré-pandemia. A Cirela veio com resultado bem positivo, alinhado, reconhece o cenário desafiador que tem pela frente, o que é bem positivo, não gosto de ver a operação achando que é tudo oba-oba, porém, entretanto, todavia, vem entregando ali um lucro bem consistente, entregando resultado bem consistente, com caixa bem carregada, e a gente vendo a possibilidade de arrefecimento na inflação, supondo perda de linha com o governo, expansionismo fiscal e por aí vai, que como comentado, não vejo como uma possibilidade, uma coisa à vontade que você tem, outra coisa é a viabilidade política de efetivar aquilo, eu vejo um horizonte bem positivo para a operação como um todo. Multilaser, o portfólio cada vez mais diversificado, a operação ainda pressionada, especialmente na parte de mobile, que é PC e celulares, smartphone, a gente teve uma demanda muito forte durante o período pandêmico, todo mundo trancado em casa e agora tem meio que uma ressaca daquilo, aparelhos como esses acabam durando um pouco mais de tempo, mas a operação muito alinhada com expansão para novos produtos, inclusive para motos elétricas, a DJI ali com drone, a parte que tem crescido bastante, diga de passagem, na parte de entretenimento, se não me engano, ali da operação, a Rick Vision com segurança e monitoramento e por aí vai, a Lojas Renner, ridiculamente descontado, o preço, se não me engano, está abaixo do pré-pandemia, o que não faz nenhum sentido a comparação de uma operação que rodava bem, que roda bem agora, mas assim, só o fato de ter o comparativo de lojas todas fechadas com o período de lojas abertas, a precificação não tem qualquer racional, certo? Se não me engano, eles tomaram ali algum aperto na operação financeira, que foi bom como aprendizado, mas é a vida que segue, a operação vai super bem, indo em uma direção muito positiva, especialmente quando eu comparo com a precificação atual, que faz zero de sentido. A Zemp, antiga Burger King, novamente, redução de custo de mercadoria vendida com proporção da receita líquida, a parte de vendas, sales também, todo o ecossistema digital muito positivo, que cada vez mais toma um pedaço, hoje em dia está em um terço, se não me engano, das vendas, todo vindo do digital, o ecossistema deles, cada vez mais conseguindo conhecer melhor o cliente, de modo a ser mais eficiente nas ofertas, nas entregas, na forma que lida com o cliente, e com possibilidade de expansão para outras marcas, o crescimento da Popay é muito positivo. Boa vista, a operação simplesmente roda muito bem, tem caixa violento, que nesse momento, com o Selic no nível que está, favorece bastante a operação, um pipeline de M&A, de fusão e aquisição, muito positivo, de modo que o preço faz zero sentido. A Pargatas fez um movimento de expansão internacional e para outras áreas, com a compra da Rotis, uma operação que é basicamente uma startup, então é mais do que natural, que nesse primeiro momento tenha um dreno de caixa com esse movimento, nada que aflija, a gente tem uma operação que roda há 300 anos, que consegue ajudar a Rotis na expansão, dado que é uma operação que roda globalmente, que tem conhecimento de cadeia de suprimento, distribuição e por aí vai, e a Rotis acaba dando para ela justamente a possibilidade de novos produtos com novas faixas de renda para ela atuar. E essa simbiose entre as duas é claramente algo muito positivo, sendo bem tocado, e é isso que a gente acompanha, a gente deve ver a operação crescer de tamanho violentamente, dado que eu adiciono ali partes que a Alpagata sempre tentou entrar, que é sapatilha, sapatênis, esse tipo de coisa, sandália diferente, e nunca conseguiu fazer direito, coisa que a Rotis faz. Então a gente tem ali uma relação simbiótica com a opção de gás de passagem de algum tempo, de daqui a algum tempo, comprar a operação da Rotis como um todo. Então a gente não está nem trabalhando para que os outros eventualmente ganhem, a gente está trabalhando para criar algo que sendo viabilizado, a gente entra com o todo ali da operação, e acho que é um direcionamento muito positivo. Neoenergia, extremamente descontada no que tange, especialmente os pares, você pega Copel, evolução de preço de Copel, pega evolução de preço de NBR, e você vê claramente Neoenergia rendendo, isso explicado nas análises, rendendo consideravelmente melhor do que as outras, e quando você vai fazer o comparativo do preço, você não vê esse acompanhamento. Então não vejo qualquer sentido, fez um baita do trabalho com a SEB, hoje a Neoenergia Brasília, e tem um pipeline de investimentos fortes, com a operação muito alinhada. Banco PAN, tirando a questão, que diga esse passagem já foi meio que vetada pelo Judiciário, do empréstimo consignado por Auxílio Brasil, que eu acho que foi uma baita, uma besteira, não acho que vai afetar de forma agressiva a operação, mas queimação de filme de graça, procurou, dá para se constar tirando isso, a operação muito consistente, muito constante, vinculada ao público de renda, faixa de renda C, D, I, E, o que coloca ela numa mira boa, num governo que tem toda uma característica aí, para o social, assistencialista, e por aí vai, é o que deve ajudar na operação aqui, que mantém ali níveis de implância bem controlados, especialmente considerando as faixas de renda que ela pega. Que são faixas de rendas muito mais afetadas por oscilação, pelo efeito inflacionário, redução de crescimento econômico, por aí vai. A outra par, que fez movimentos recentemente, é da compra da Neo Gás, para justamente entrar no gás natural comprimido, tem uma redução considerável na alavancagem, com algum dinheiro ainda para receber, das vendas de extra-farma e oxiteno, se não me engano, 1.1 bi de reais ainda, a alavancagem com uma forte redução, que ajuda nesse momento de selic mais alta, como se não bastasse um horizonte aí de expansão, bem positivo, que eles têm feito de forma bem discreta até o momento, foi essa a operação, outra operação de distribuição, não, de geração de energia distribuída, pouca coisa, mas ainda assim numa direção certa, não tem nenhuma pressa para acelerar. Ali é a operação com melhoria contínua da Ipiranga, e a continuidade da evolução muito positiva de ultragás e ultracargo. Klabin, construindo basicamente uma máquina em rampa, duas em construção, a MP28, que é a máquina do papel cartão, a segunda máquina da Puma 2, algo que vai ser muito, vai alterar bastante a operação, no que tange ali níveis de operação, é uma operação que vem casada com a tendência de substituição, plástico de uso único por embalagem sustentável, que é muito positivo, desculpa, para a operação como um todo, como se não bastasse a Figueira, que deve racionalizar a produção de papel andulado, dentro da Klabin. A modalmais deixa de ser uma operação ali em espera para maior alocação, dado a análise da XP ter mostrado que a gente está bem alterando para a XP, ou mantendo como modalmais, a operação roda bem pressionada momentaneamente, porque o mercado financeiro, a gente está num momento de tensão com risco, que não justamente estimula investimento mais forte em ações, bolsa de valores, o que gera menos negócio para aquela operação. A gente vê a mesma coisa refletida na XP, mas a XP com uma operação mais diversificada, então aquilo ali acaba sendo contrabalanceado. A Mobley focada ali fez o trabalho mais agressivo inicial de expansão para o Figueira, com construção de lojas, agora focando nesse momento mais tenso em reduzir o cash burn, a queima de caixa, conseguiu nesse trimestre, devemos ter continuado nisso, e ela deve justamente continuar com a evolução de redução de custo logístico, melhoria das margens, até que a gente chegue num cenário de de fato consistência e maturação dessa fase inicial, para maturar a operação a gente faz muito tempo, mas maturação dessa fase inicial, o que é bem positivo, e aí sim a gente deve ver isso refletido muito agressivamente no preço. A ômega energia não faz qualquer sentido no preço atual, dado que a operação vem expandindo muito fortemente há muito tempo, faz aquilo ali com primor, já tivemos ali alavancagem de 7,6%, 7,6 vezes dívida líquida sobre EBIT, o que é, aí sim é agressivo, hoje lidando com uma alavancagem na faixa, se não me engano, dos 4x, muito alinhada, muito bem posicionada, muito, como é que eu vou dizer, engrenada, para justamente cada vez mais ter um forte domínio ali, no que tange energias inováveis, o modo de fazer deles desenvolvimento, depois da fusão inclusive com a ômega de desenvolvimento, fica uma coisa mais dentro de casa, uma coisa mais estruturada, organizacionada, de modo a obter todo o benefício daquele processo como um todo, hoje com expansão inclusive nos Estados Unidos, e com um follow-on aí que foi feito, um aumento de capital aí, com o compromisso da Actis de investir dinheiro nos R$16, então assim, não tem o que reclamar ali, a Ocean Pact vem com o movimento de consolidação dos investimentos feitos, a gente teve investimentos em embarcações durante um período, onde não era a coisa mais interessante do mundo, onde era na verdade interessante para fazer investimentos, com o preço das embarcações mais baratos, e chegando num operacionalmente mais complicado de lidar, ela fez essa aposta, e hoje em dia a gente vê que foi muito acertada, claramente, hoje a gente tem em funcionamento e falta de embarcação no mercado para compra, o que deixa o mercado cada vez mais com as diárias pagas ali para ela muito positiva, mais do que isso, agora engatado o processo como um todo, a gente vê taxas de utilizações acima dos 80%, que é bem positivo para a operação e reflete diretamente no operação financeiro, como eu mostro na análise, a gente não tem propriamente um risco do fluxo de caixa não conseguir cobrir o endividamento, dado que a gente tem um movimento de redução do investimento, eu mostro isso aí na ponte de fluxo de caixa da operação que está na análise aqui embaixo. A log, a operação não consegue construir tão rápido quando ela consegue locar, ela constrói, quando está próximo a completar o projeto, já está todo locado, a gente tem agora a entrada mais forte ali da Amazon, que vem com 24%, 23%, alguma coisa assim, do portfólio como um todo, tudo amarrado contratualmente, a operação tem uma redução considerável, tanto no FFO, o fluxo de caixa ali na medida para operações de gestão de propriedades, quanto no lucro líquido, por causa do carregamento da dívida, que neste momento é um pouco mais pesado, dado a Selic mais alta, e a operação tem se aproveitado desse momento para crescer mais agressivamente através de alavancagem. mas nada mais do que o natural, a gente deve ter um retorno daquela medida que a gente tem uma evolução da operação, redução do endividamento, daqui para frente, os investimentos mais agressivos, especialmente do Todos por um ali, por um e meio, serão feitos com reciclagem de ativo, não aumentando a alavancagem, que deve ocasionar o quê? O ganho de EBITDA contínuo com as operações que estão sendo construídas, devem justamente reduzir aquela alavancagem, por conseguinte possibilitar a amortização e eventualmente a gente ter ali justamente as margens que ainda são muito positivas, mas mais positivas ainda como era anteriormente, e eu estou falando de margens de locação, não do projeto de desenvolvimento. A Nelgrid mostrou nesse trimestre que de fato passou aquele período mais complexo e começa a mirar em uma posição bem interessante, então foi pouquíssimo tempo de aperto ali com a revisão da forma de fazer deles, que envolve especialmente aquela parte de focar nas áreas que são mais lucrativas para a operação e deixar de atacar tudo ao mesmo tempo, atacar de fato as áreas que são positivas, eu vejo como muito positiva, e agora a gente vê a sustentabilidade daquilo no resultado, de modo que não preocupa propriamente um médio e longo prazo a incapacidade da gestão de fazer aquilo palmas para o CEO. A Melnick veio com um resultado bem positivo, é uma operação que é vinculada a um setor geográfico brasileiro que é difícil pinpoint, é difícil acertar só aquilo, que é a região metropolitana de Porto Alegre e Porto Alegre, está agora com algum investimento em conjunto com Curitiba, mas assim, bem na região sul ainda, então é uma operação que vem como uma operação boa, cada vez mais comprando terrenos em cash, o que gera um cash burn ainda, caixa líquido positivo, então é a operação ali que cada vez mais vai ter o reflexo daquilo, médio e longo prazo, nas margens da operação, dado que a compra com cash é muito mais positiva para quem está fazendo o empreendimento do que as compras por permuta, que acaba tomando muito da margem. A MRV, que veio com, de fato, um resultado pressionado, já vinha com preço muito descontado, não vejo justificativa para aquele derretimento todo, de qualquer forma, é um ativo que eu não tenho pressa na alocação, dado que a gente tem uma curva aí para chegar em pontos mais positivos, que deve levar um pouco mais de tempo, como explicado na análise, a gente tem um horizonte um pouco mais longo, mas a operação não vejo com risco de insolvência, dificuldade de, mesmo nesse período mais tenso de todos, se não me engano, ela teve ali uma zeragem entre lucro e prejuízo, nem chegou a entrar efetivamente no prejuízo. A via, com os motores de crescimento, como demonstrado na análise, vem num movimento muito positivo, super controlado a situação de passivo tributário, passivo trabalhista, e a viabilização de não influência daquilo no caixa da operação através de monetização de crédito tributário, então a operação vem muito bem, os motores de crescimento, tanto logística quanto financeiro, evoluindo agressivamente, e ela mostra todo trimestre o porquê que ela consegue lidar com uma financeira e outras operações que têm dificuldade, como o caso da loja Zena, se não me engano. A operação sabe muito bem fazer aquele trabalho financeiro, conhece muito bem o cliente, oferece para o cliente exatamente o que ele consegue lidar, de modo que o crediário, o banco, ele está indo muito, muito bem, na deimplência, super controlada. Por último, o doutor Prev, é uma operação que roda como um reloginho, por rodar como um reloginho sempre gera um resultado muito positivo e aquilo ali acaba sendo distribuído para os acionistas. A operação vem bem, sendo auxiliada pelo crescimento com a parceria com o Bradesco, de qualquer forma, não vejo qualquer racional para a precificação atual de forma alguma. E aí a gente finaliza por hoje, um pouco mais longo o vídeo, mas vocês queriam um negócio completo, é um negócio completo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vesti com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como é um detalhe, um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises. Segunda-feira, segunda-feira nós temos a live, duas horas direto falando, impressionante como eu consigo, de fato, estender a... duas horas falando, das oito às dez da noite. Valeu, galera, beijão tirando dúvida de vocês. Valeu!